Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal Reino do Big Games falando, hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Geest Impact Hoje é especial, que é o vídeo dando tiro no novo banho de arma Que esse aqui é a conta do inscrito, que ele pediu pra eu dar o tiro pra ele E você sabe que eu sou cagão, eu dou sorte, então por isso que ele deixou eu dar o tiro Lembrando que quem quiser que eu dou o tiro na conta de vocês É só mandar no Facebook, eu dou o tiro e garanto a arma, porque o pai aqui é sortudo Então ele quer a Staff of Home, tá? E também quer a Túmulo do Lobo, certo? Vou dar o tiro aqui, deixa eu ver quantos tiros ele tem Ele tem 24 tiros, ah não, 24 tiros e 13 gemas aqui 13k de gemas ele falou pra eu dar o tiro até pegar a Staff of Home E se eu pegar ela rápido eu continuo dando tiro E se eu pegar ela muito rápido eu continuo dando tiro também Então galera, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia Me segue na plataforma roxa que tá na descrição, é live todo dia Então vamos dar o tiro, lembrando que se eu pegar a arma eu vou testar ela em prática também Mas primeiro eu vou mostrar as armas que esse cast safado tem Ele só tem arma T5, enfim Olha só as armas que ele tem, 5 estrelas Calma aí, deixa eu ver, deixa eu mostrar Na verdade tem que mostrar aqui né Cadê? Ó, ele tem a harpa celestial, ele tem a de jade menor Brabo O pessoal que ele chama do mundo do lobo Mas enfim, tem duas espadas T5, beleza Duas armas no caso né Então vamos dar um tiro boladão Botagem 10 e 10, nervoso Ok, deixa eu fazer um macetinho Ah não, peraí Voltei, eu ia botar a música da sorte né Mas não precisa porque não é um xiao Mas ok, vamos lá Pimba, veio moleque, pode vir Pode vir Uh, 4 estrelas, já começamos bem Primeiro x10 Ok Primeiro x10 Veio 4 estrelas, tá bom É um sinal que vai vir mano É um sinal que o ar tá próximo Vamos lá Eu vou upar ela aqui Se eu pegar a estafa ferromo, tá Ok Papo É agora moleque, é agora ó Uh, tá brilhando Tá querendo vir mano Tá querendo vir X20 já ó Ok Vamos ver se vai vir uma arma 4 estrelas decente né Também é interessante Vamos ver Será que vai vir um enferrujado mano Enferrujado é bom também Ah, veio essa lança aí ó De mililit Que é a nova lança Se eu não me engano Não lembro se essa aqui é a nova Deixa eu ver se essa aqui é a nova Porca Eu acho que ela é nova Eu acho que essa aqui é a nova né Não lembro Deixa eu ver Ah, ela sim ó Ok Agora vamos começar a gastar gema Pimba moleque É agora Respeita Vapo Mano, tá vendo 4 estrelas direto mano Assim, porque eu nunca fiquei jogando Eu nunca joguei em banner de arma X10 né Eu sempre joguei de 1 em 1 Opa, veio a bola preta Ok X30 já mano Fiquem contando aí X30 Vai vir a Staff of Homer mano Vai vir, vai vir Ó, veio o raso de presente ó Maravilha Vai vir galera Confio Vocês sabem que eu sou sortuda Vambora Ó É agora moleque X40 Vem, pode vir Pode vir Pode vir Eita Tá querendo brilhar mano Vambora Ok Ok Dá um passo né Vambora Não sei porque eu não consigo fechar mano Ok É agora moleque X50 É agora Não tem caô É agora É agora Iiii Caralho Brilha filha da puta Você é louco mano Se eu pegar no 65,70 Eu não continuo jogando Tá Iiii Sacrifício Vem um arco sacrifício Tá bom É louco Esse é o X60 O que eu vou dar agora é o 60 Se eu pegar a Tumor do Lobo Eu continuo jogando também Iiii É agora moleque Eita Mano Vai vir no 70 Vai vir no 70 ou 65 Dizem que o pitch de armas é 65 Então vai vir no próximo Caralho Caralho Eu Ó Assim Quando eu dou tiro Demora a vir Mas Aí ó Mais uma Assim Quando eu dou tiro Demora a vir Que eu quero Mas vem Ó É agora Brilha Vem Staff of Roma Vem Pode vir É a tatua Staff of Roma Vambora De primeiro ó Ai Tumor do Lobo Mano Tá bom É lucro também Tumor do Lobo Você é louco Mano Será que vai Será que eu vou dar aquela cagada De vir em duas armas Pera É o que caga Mano Será que eu vou dar esse tipo de cagada Que vem Mas pode vir mais uma aqui Mano Pode vir ó Porra Vem A tumula do Lobo Mas tá bom A tumula do Lobo Também é boa Eu nunca dei tiro Eu não consegui Tá Eu tenho mais gemas ali Pra continuar Então não acabou ainda Ó Mais um arco de sacrifício Eita Tumula do Lobo Agora a gente tem mais 6k de gema Ok Vai vir Vai vir Confira Agora Brilha Eita Eu nunca Não consegui O que eu queria Tá Eu consegui O segundo Xiao Vai vir Mano Ela vai vir Confia Ela vai Tem que vir Mano O amigo Deixou de jogar no Xiao Por causa dessa arma Mano Vai vir Vambora Só que ele vai ficar Fudido né De recurso Aí Espada de sacrifício A gente tá no lucro Mano Ok Eu aconselho ele a gastar Ó Veio Eu aconselho ele a gastar lá na loja Comprar uns paradinha Né Pô Tá vendo bola preta direto Rapaz Só comigo que o tiro vem no 70 No 65 Né mano Na verdade eu dei um tiro Eu dei x10 Então veio no 61 Veio no 61 A Turma do lobo Ó Novo espadão Ó É agora moleque Confia Vapo Vem É agora Tem que ser agora Ai mano Vai ser agora Vai ser agora Tem mais gema ainda Pra gastar Calma Malandro mano Se a pessoa não vem ela Não tem nem como Ó Mais uma do espadão Ai maluco Vai ter que vir mano Maluco filho Senta porrada de tiros Ó Não vai vir mano Até o final do banho ele consegue Se não vier É agora moleque É agora É agora Filha Filha Eita Porra Fudeu Vai ter que torcer Pra vir nos tiros Agora mano Ó Vem uma sucrose Lucro Agora tem que torcer Mano Eita porra Banho de arma É foda Banho de arma É trap Pra caralho Mano Vambora Eu não tenho muita sorte Em banho de arma Tenho sorte em banho de boneco Ok É agora Sobrou Deixa eu ver Hum Só tem mais um tiro Mano Fudeu Vimba Eeeeei Ah mano Quatro estrela Mano Não acredito É Tem da loja aqui Né Tem da loja aqui Que pode comprar Né Deixa eu ver o quanto Daria ó Porra mano Dá Trinta e três Tiros Mano Se ele gastar De boa Mano Se ele gastar Mano Eu vou perguntar ele aqui Pera aí Voltei rapaziada Ele me autorizou Eu vou jogar de dez Em dez Panel Economizar a moeda Então vai ser dez aqui Beleza Peguei dez Deixei entrelaçado E vamos continuar Pro vídeo ficar top Porque essa porra Vai vir Meu irmão Vambora Pimba Vamo lá É agora Moleque Calma É até pegar Meu irmão Não tem essa Ok Tem mais vinte Tem mais vinte Tiro pra dar ainda Calma Bom que a gente Dá tiro Dá mais pra gente Comprar Vamo lá de novo Comprar mais dez Comprar mais dez Ó Ok Dez E vamo lá Filho A gente tá Perto do pitch Mano Vambora Veio Veio moleque É ela É ela Calma 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 Muita calma Ela veio Porra Eu falei que eu consigo O que eu quero Meu irmão Eu consigo o que eu quero Sempre Mano Sempre Veio Mano Bátula de Roma Braba Eu vou testar ela agora Menor Que ela é braba Ela é brabíssima Mano Você é louco Filho Eu sou azarado no tiro Mas quando eu dou tiro Ela vem Pai Você é louco Filho A pessoa aparece mais uma Ei Vem xingling ainda A pessoa aparece mais uma Mano Eu não tenho essa sorte Não Mano Essas coisas não acontecem Comigo não Ok Ela veio Maravilha Agora vamo lá Upar Essa delícia Né Substituir Vamo lá Upar ela Filhão Upar ela Ok Upar menor Vamo Upar Upar ela Bolada Ok Acende Eu não sei se ele se preparou Pra ela Né Não acho que ele já deve ter se preparado Porque ele deixou de jogar no chão Pra ela Mano Ok Ok Vambora 40 Beleza Aí Uma estrela Duas estrelas Acabando com o minério Papai Tem esses arcos aqui Três estrelas Mas Vai demorar muito Se eu usar os arcos Eu vou usar o minério dele Mano Que é mais rápido Minério é fácil de obter Ele pode fazer Tem pra caralho Isso aí Isso aí não Vai dar merda não Pera aí Falta de sonar Isso aí minério Ele consegue de boa Tem como fazer Não vai ser problema Pra ele o minério Ok Vamos lá Vamos testar ela No zong Pimba Ok Ih Faltou um aqui Mano Dropado pelo feiticeiro Vamos lá matar o feiticeiro Rapidinho Voltamos galera Acabei de acender Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que dá pra dar um 70 Não sei Vamos ver Vamos lá 60 Eita Agora foi Agora Agora não vai dar não Agora a gente vai testar com ela sim Então tá Substituir E vamos lá então Vamos no novo boss Vamos lá no novo boss Deixa eu ir lá Só que ele vai perder bastante vida Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como ele tá de vida Essa arma combinou pra caramba Ele tá com 31k de vida Deixa eu substituir Quanto de vida ele tinha Com a que ele tava A outra leva 70 também né Deixa eu ver Substituir Deixa eu ver quanto de vida ele fica Ele fica com Deixa eu ver 34 É 34 Tem uma diferença e tal Mas não é tão gritante Deixa eu substituir O bom que a gente ganha muito dano crítico Meu irmão Eu quero não Quero ver qual o status do zongli dele Ele tem 162 dano crítico Com a bola preta né E agora eu vou botar a Roma Vamos lá Substituir Deixa eu ver quanto Deve ter dado pra 200 e bal 211 moleque Vamos lá testar ele Papo ré Deixa eu trocar essa formação também Que essa formação aqui não tá legal não Vou trocar ela Vambora Deixa eu ver aqui Que eu posso botar Eu vou botar o Benedito Benedito já tá né Deixa eu ver O Benedito já tá Tem a Xingling também Eu vou deixar essa aqui Vai Tá dando ressonância Vai essa aqui mesmo Deixa eu ir lá No novo boss Voltei Rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que tá Primeiro eu vou testar ele Com o full HP Tá Depois eu testo ele Deixa eu usar já o de gel aqui Vamos lá Desperta Vamos lá Vamos ver quanto de dano ele vai dar Vamos lá Pimba 69k Critou Tá Agora eu vou deixar ele bater Pra eu ver quanto de dano ele tira Vou ficar com menos de 50% de HP Tá Ah não Na verdade Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele me bater Porque eu quero ver com o buff Quanto ele dá de dano Com o buff Tá Vamos lá Zong Vamos lá Vamos encher a parada Quero ver com o buff Quanto ele dá Vamos lá Vai enchendo Vai enchendo Ok Ih Já vai morrer papai Ok Vamos lá usar o bench Pimba Vamos lá Pimba Vamos 70k com buff Ok Agora eu vou deixar ele me atacar Pra eu ver o quanto ele dá Beleza Vai Bate de novo Dá mais uma porrada Ok Já tá bom Já tá bom Ok Agora eu tenho que atacar ele tudo de novo Eu espero que ele não morra Né Ok Bate nele Vamos subir Fazer aqui a ressonância Pra subir Mas não morre Ele vai morrer rapaziada Ele vai morrer Eu vou sair Né Só pra Eu volto depois Voltamos galera Agora sim Vamos lá Vamos usar ele primeiro Com buff A gente já tá com Com buff da arma Tá A gente já tá com menos 50% de HP Vambora Ok Vamos lá Vamos ver o quanto é que ele vai dar agora Com a arma Vambora Lembrando que a arma tá rank baixo Tá Tá level 60 Não, não reflete não Ah, refletiu Vambora Eu vou usar o buff com o Bennett também Tá Mas eu acho que vai dar pra atacar os dois Vambora Vambora A xingling Só pra Não era pra ter usado não Ó Vamos ver Ai Não critou Não faz isso comigo Mano Aí fica difícil testar Se não crita Né mano Vou usar o próximo Bennett Tá Não vou deixar ele me acertar não Senão vai refletir Ih Refletiu Puta que pariu Aí fica difícil O boneco tem que critar também Né mano Bota aqui Ok Bota só um pilar só Isso Pra ressonar Bonito Isso Vamos lá Vamos lá Vamos ressonar Filha Ih Vai tomar um dano maroto agora Fodeu Não Não tomou não Ainda bem Vai Enche 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 Agora tem que Critar mano Crita 77k Igual do vídeo Mano Aí matamos ele né Mas eu queria ver com o buff do Bennett Mas o que importa é que funcionou Fica Brabíssimo Praticamente 7k de diferença É uma coisa do vídeo que eu postei Ontem No caso né Enfim galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu